Segundo o promotor de justiça, Marcionem Mendes, várias foram as mudanças estabelecidas para a campanha eleitoral de 2016. Os partidos políticos terão menos tempo para fazerem as convenções, registrarem as candidaturas e realizarem a campanha eleitoral. As convenções dos partidos para a escolha dos seus candidatos serão do dia 20 de julho deste mês até o dia 5 de agosto. Acabadas as convenções, deverão em 24 horas remeter duas cópias da ata para a justiça eleitoral, mesmo que o registro dos candidatos poderão ser até as 19 horas do dia 15 de agosto. A duração da propaganda eleitoral este ano começa a partir do dia 16 de agosto até dia 2 de outubro. E a propaganda eleitoral de rádio e TV é menor, é só de 35 dias, que ela vai do dia 26 de agosto até dia 29 de setembro. Além disso, não será mais permitido o uso de bonecos e cavaletes. Bandeiras e mesas podem ser usadas desde que não sejam fixas. Ao final de cada ato político, elas devem ser recolhidas. Carros de som podem ser usados desde que não ultrapassem 80 decibéis e de que mantenham distância de pelo menos 20 metros de estabelecimentos públicos. Adesivos nos veículos só serão permitidos nos vidros traseiros e se forem microperfurados. Nas latarias dos carros, o adesivo deve ser de no máximo 50 centímetros por 40. Já nas residências, cartazes e adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Cuidado também com a distribuição de propagandas. Em locais públicos ou de uso públicos, como comércio, hospitais, clínicas, escolas, universidades, não é permitida a distribuição de material de propaganda eleitoral. Caso as determinações não sejam cumpridas, os responsáveis serão notificados. E se mesmo assim as regras não forem respeitadas, o candidato apoiado poderá ter a candidatura cassada, dependendo da situação. Dessa maneira, a Marcioneia acredita que a campanha eleitoral será mais organizada e menos cansativa. A duração da campanha esse ano diminuiu de 90, do ano passado, quatro anos atrás era de 90, hoje uma campanha de 45 dias. A propaganda diminuiu para 35 dias, de rádio e televisão diminuiu para 35 dias. Então facilitou, acho que, tanto para quem trabalha nela, que não é tão desgastante, como principalmente para os candidatos e a própria população. que não é tão desgastante, que não é tão desgastante,